Música Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma dança apenas Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por beijo Sonho por beijo Sonho por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Cario por amor Sonho por beijo Sonho por beijo Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você Sonho por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Cario por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Eu continuo mostrando a capa do LP Porque esse é o novo trabalho de Leandro e Leonardo Super esperado Um trabalho que surge com o outro ainda tocando uma barbaridade e vendendo muito